Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me Usa-me Sou teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Ó filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Eu quero te servir Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia eu não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui Graças a Deus, muito bom dia Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas Abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aquilo que parecia impossível Pois Deus é o Deus do impossível O Deus que nós buscamos O Deus que nós invocamos É o Deus de Abraão, de Isaac O Deus de Elias O Deus do impossível O Deus especialista nas causas impossíveis Muito bom dia a todos que estão chegando No nosso Café com Deus e o Pastor Lucas A toda a nação escolhida de Deus Prepare aí seu copo com água Prepare aí sua peça de roupa, documentos Porque daqui a pouquinho nós vamos invocar O Deus do impossível Vamos orar ao Deus que pode todas as coisas Pois certamente ele vai mover as suas mãos Em favor do aflito, do necessitado Daquele que precisa de uma resposta Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus Prepare aí seu copo com água Prepare aí seus documentos Para a oração da fé A Bíblia diz O meu justo viverá pela fé Somos justificados através da fé No nome do Senhor Jesus Pois nós cremos no Senhor Jesus Que deu a vida por nós na cruz do Calvário Para que hoje sejamos mais do que vencedores Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus Não esquecendo que esse mês Mês de setembro Comemoramos três anos Três anos da nação escolhida de Deus Três anos que Deus levantou esse ministério Para salvar vidas Resgatar almas Transformar vidas Em nome de Jesus E você é uma nação escolhida de Deus Você faz parte desse ministério E você já é um escolhido de Deus Dia 30 de setembro Nós estaremos comemorando os três anos Numa reunião toda especial Convido você a vir participar dessa grande concentração De fé, poder, milagres O Senhor será uma reunião completa Três anos completa A nação escolhida de Deus Mas quem vai ser presenteado São todos aqueles que pisarem ali Pois os céus estarão abertos Que Deus há de derramar o seu poder Na vida de todas as pessoas Dia 30 de setembro Aqui na nossa sede em Ascurra Rua Dom Pedro II Número 92 Bairro Estação Em Ascurra Venha você Você que nos acompanha talvez há anos Desde o início Desde o princípio Desse ministério Você já acompanha a gente Eu convido você A estar conosco nesse evento Dia 30 de setembro Eu convido você A vir comemorar A vir se alegrar Junto conosco Os três anos Da nação escolhida de Deus Venha fazer parte desse grande evento Onde Deus Se fará presente nesse lugar Deus há de manifestar Sua glória na vida De todas as pessoas Dia 30 de setembro Comemoramos o terceiro ano Da nação escolhida de Deus Não fomos nós que escolhemos Ser essa nação Mas Deus escolheu Essa nação Para fazer a diferença Pois a Bíblia diz Que haveria uma diferença Entre quem serve a Deus E quem não serve E nós cremos Nós cremos Nessa palavra Por isso O Espírito de Deus Que está Está na nossa vida Vem fazendo a diferença Em nome de Jesus Muito bom dia A todos Vamos com a canção Já já eu volto Em nome do Senhor Jesus Prepare aí Seu copo com água Prepare aí Seus documentos Prepare aí Porque daqui a pouquinho Vamos realizar A oração da fé Em o nome Do Senhor Jesus Um bom dia A todos Que estão chegando aí No nosso Café com Deus E o pastor Lucas Elevo os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Que criou os céus E a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda É a tua sombra à direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada Em a tua saída Em a tua saída Desde agora Desde agora e para sempre Elevo os meus olhos Para os montes De onde me virá De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Que criou os céus Que criou os céus E a terra Não deixará Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois ele é o teu socorro Pois ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda É a tua sombra à direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada Em a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda É a tua sombra à direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada Em a tua saída Desde agora e para sempre Graças a Deus Quando vem as lutas Nós que servimos a Deus Nós que servimos a Deus Não recorremos ao braço humano Ou a força da nossa sabedoria Mas levamos ou levantamos os olhos Para os montes Porque é de lá que vem o nosso socorro Levantamos nossos olhos Levantamos nossos olhos para o céu Porque sabemos que é do alto que vem o nosso socorro Pois se do alto não vier O homem nada pode fazer Nós cremos Nós cremos no poder da oração Cremos no poder da busca desse Deus maravilhoso Não importa qual seja o seu problema Não importa a quanto tempo você venha sofrer com essa situação Nessa sexta-feira nós estaremos realizando a maior campanha de libertação contra toda a força do mal Você que é uma pessoa que se encontra depressiva Você que se encontra doente Doenças que os médicos não descobrem a causa Talvez você já foi aos médicos Fez exames E nada encontra Não aparece nada nos exames Não tem como tratar Porque os exames nada consta E você continua com essa enfermidade Continua com essa doença E dia após dia você vem padecendo Vivendo abaixo de remédios Fortes para controlar as dores Para poder dormir E assim mesmo Você não consegue sair dessa situação Eu convido você para estar conosco nessa sexta-feira Onde nós vamos invocar o Deus vivo O Senhor Jesus disse E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E nessa sexta-feira Nós vamos invocar o Senhor Jesus Pois Ele é a verdade Ele é o caminho E Ele é a vida E certamente Essa praga Essa maldição Essa doença Que há anos você vem sofrendo Há anos você vem padecendo Vai sair Vai ser arrancado Vai ser removido Em nome de Jesus Agora Tome uma atitude Talvez Você fala Pastor meu problema não é doença É vícios É brigas Briga no casamento Problemas na vida financeira Talvez você É vítima de uma maldição Alguém disse pra você Que Você nunca seria feliz Alguém falou Que você nunca teria sorte Na vida sentimental Talvez hoje você até Está casado Está casada Mas você está com a vida destruída Você está O seu casamento é um fracasso O seu casamento é uma derrota E você já buscou ajuda Em muitos lugares Mas nessa sexta-feira Eu desafio Esse mal continuar na sua vida Se você tomar uma atitude de fé Se você tomar Uma decisão De sair dessa área de conforto Talvez Você está aí acomodado Talvez você está acostumado A sofrer Acostumado a ser humilhado A ser humilhada Como eu falava Num casamento falido Um casamento de aparência Mas o Deus que tem Abençoado a nossa vida Eu posso Abençoar o seu casamento Eu posso Abençoar a sua família Você Que está aí com o filho Nos vícios Nas drogas Traga Peça de roupa Nós estamos vivendo Na sexta-feira Na água do cerco Colocamos a água Sobre o cerco Como Satanás Ele olha pra Deus E diz Acaso não tem cercado Jó Com toda a proteção E tudo o quanto tem Sua casa Sua família Seus bens E cada dia Não tem abençoado Mais ainda Então o diabo Ele Ele confessa Ele declara Que ele não tocava Em Jó Porque Deus tinha Colocado um cerco Em sua volta E essa água Que nós colocamos Nesse cerco Fica ali A semana toda Nós estamos Orando Consagrando essas águas E na sexta-feira Você vem no altar E você vai Pegar dessa água Do altar Você vai tirar Essa água do cerco E essa proteção Que está sobre essas águas Vai estar sobre a sua vida Essa proteção Que está ali Cuidando Protegendo das águas Representa A própria mão De Deus E nessa sexta-feira Quando você beber Dessa água Se por um caminho O diabo Entrou na sua vida Por sete caminhos Ele vai fugir Por sete caminhos Por isso Eu convido você Você que é de Ascurra Piúna Rodeio Cidades vizinhas Você que tem Ou não religião Talvez você está Dentro de uma igreja Mas está aí Com a vida derrotada Está aí Vivendo Abaixo de remédios Talvez Não sabe nem o que fazer Pensando até mesmo Em dar cabo Da sua própria vida Talvez você está Dentro de uma igreja Mas está nos vícios ainda Não consegue largar o vício Não consegue largar As coisas O remédio Não consegue Largar as coisas erradas E você deseja Você quer largar Você quer sair Dessa vida errante Mas não tem força Pois A voz que fala Nos teus ouvidos É maior do que A força que você tem Porque é o mal Você que sofre Com dor de cabeça Constante Você que não dorme À noite Você que tem desmaio Você que sabe Que alguém pegou Seu nome Colocou lá Na macumba Lá na encruzilhada Porque alguém disse Olha Foi feito um trabalho Na sua vida Para você Viver dessa forma E hoje Você se encontra No fundo do poço Pois Eu desafio Esse mal Permanecer na sua vida Se você botar os pés Aqui No templo dos anjos Da igreja Nação Escolhida de Deus Pois Você já é um escolhido De Deus Sexta-feira Sete da noite A maior campanha De libertação Acontece Aqui na nação Você É o meu convidado Todo especial Muito bom dia A todos Que estão chegando Na nossa programação No café com Deus De pastor Lucas Lembrando Comemorando Três anos Da nação Escolhida de Deus Se você é o meu convidado Todo especial A comemorar A festejar Dia 30 de setembro Dia 30 de setembro Nós vamos realizar Uma grande concentração Um evento Que certamente Vai abençoar A vida de muitas pessoas Dia 30 de setembro Às 19 horas Às 7 da noite Você é o meu convidado Todo especial A vir comemorar Junto com a gente Os três anos Da nação Escolhida de Deus Até aqui O Senhor tem nos abençoado Até aqui O Senhor tem nos dado A direção E abrido portas Fazendo com que Essa obra Venha a crescer E alcançando Cada dia mais E mais almas Para o reino De Deus Seja você também Uma nação Escolhida de Deus Dia 30 de setembro Esse mês de setembro Nós comemoramos O mês da independência E nós podemos comemorar Porque Foi numa data Como essa Três anos atrás Que Deus Nos tira do Egito Nos tira do deserto E nos dá A total e completa Independência Passamos A depender Somente Do Deus Altíssimo O Deus Todo-Poderoso Por quê? Porque nós somos Nação Escolhida De Deus Nós somos A nação Escolhida de Deus Não fomos nós Que escolhemos Mas Deus nos escolheu Para fazer a diferença Você quer fazer a diferença? Então venha para a nação Venha fazer Parte Desse ministério Abençoado Que Deus tem levantado E alcançando vidas Em nome de Jesus Muito bom dia A toda nação Escolhida de Deus Um bom dia A todos Que estão chegando No nosso Café com Deus E o pastor Lucas Bom dia 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 Começar o dia com café com Deus é bom demais, né? Deus abençoe seu dia, seu trabalho, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia, no livro de 2 Coríntios capítulo 4, e eu quero que você acompanhe comigo, acompanhe comigo essa programação, essa palavra, em nome de Jesus. Você que está no seu trabalho, você que está aí acompanhando no seu trabalho, muitos agora estão nos seus trabalhos, coloca lá o celular, coloca o fone, né? Aquele sem fio, que está lá acompanhando, que Deus abençoe a todos, né? Os trabalhadores, os que estão agora nas facções, nas costuras, estão aí acompanhando, trabalhando e ouvindo aí a palavra de Deus, ouvindo o café com Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a toda nação escolhida de Deus. Lembrando, convido você para ser um dizimista desse ministério. Estamos construindo a nossa sede, estamos construindo o templo dos anjos da igreja, nação escolhida de Deus, o nosso primeiro templo próprio. Estamos construindo e eu quero que você venha fazer parte dessa construção. Eu quero que o seu nome também não fique só registrado no livro da vida, mas que venha ficar registrado nesse ministério também. Como você, um semeador, um dizimista, nós vamos realizar aqui no templo, na inauguração, vamos fazer um memorial dos dizimistas, porque são os primeiros dizimistas desse ministério. Todos eles terão seu nome nesse memorial. Vamos colocar ali, no templo, dentro do templo, e todas as pessoas com o tempo passarão em verão. Aqueles foram os que deram suporte à obra de Deus, os que semearam, os que plantaram. E os olhos do Senhor estarão atentos para aquele lugar a toda oração. Além do seu nome estar no livro da vida, que é o mais importante, o seu nome vai estar nesse memorial que nós iremos colocar ali no templo dos anjos da nação escolhida de Deus. A construção está sendo feita, estamos levantando essa obra, e você é o meu convidado. Você é o meu convidado a semear, a plantar, pois quem planta colhe mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Agora, faça com amor, não faça pensando em troca, ah, eu vou dar isso para ganhar aquilo, não. Faça porque você crê que esse ministério é um celeiro de almas. Faça porque você crê que a palavra de Deus que nós pregamos é para alcançar vidas, restaurar famílias, transformar pessoas que não encontram saída hoje. Mas através desse ministério, através da palavra do Senhor Jesus que sai da nossa boca, através do trabalho que fazemos, sejam alcançadas e tenham suas vidas transformadas. Então, não é nada mais gratificante do que você ver pessoas tendo suas vidas restauradas, tendo sua casa, sua família transformada. E isso só é possível através da fé, através do poder de Deus. E nós, Deus nos escolheu para levar esse trabalho. Deus levantou essa nação para fazer diferença, pois nós não somos tímidos, covardes, não. Deus não deu a nós um espírito de timidez, mas de ousadia. E vamos para cima. Nós fomos chamados e escolhidos para resgatar as almas que estão no inferno, nas mãos do diabo, sendo escravizado com vícios, sendo escravizado com doenças, humilhação e tudo isso. Deus, através da nossa vida, desse ministério, através da sua vida, você que já é um dizimista, você que é um ofertante, você que, direto ou indiretamente, você tem semeado nessa obra, você tem ajudado nesse ministério. Você já é uma nação escolhida de Deus. Mesmo você não estando aqui presente nas nossas reuniões, mas você já tem o Espírito de Deus, o Espírito da nação escolhida de Deus. Está certo? Segundo Coríntios capítulo 4, em nome de Jesus, Paulo fala sobre o seu ministério, que é o ministério do Senhor Jesus. Nós não pregamos a placa da igreja, mas o reino de Deus. Não defendemos a denominação ou a instituição, mas sim o reino de Deus, levando, ensinando as pessoas a chegarem a Deus, a chegarem a Deus. Muitos querem estar sobre altares, muitos querem falar de Deus, muitos querem até cantar, mas o Espírito de Deus, será que o Espírito de Deus está nessa vida, está nesse coração? Pois, princípios, o princípio é a base de uma vida abençoada. Quando você segue o princípio da lei, da justiça de Deus, então Deus abençoa a sua vida. Você passa a ser uma cidade edificada. Então diz assim, Paulo cumpre seu ministério com fidelidade. Então, você que quer fazer a obra de Deus, você que seja membro, seja obreiro, você que está aí querendo seguir, isso não é uma profissão, isso é uma entrega. Seguir o Senhor Jesus é, na verdade, uma entrega total. É ser voluntário, voluntário do reino de Deus. E para que isso aconteça, para que você seja abençoado e possa também abençoar a vida das outras pessoas, é necessário que você siga esse ministério que Deus te deu. Se é que Deus te deu um ministério, siga ele com fidelidade, siga ele com sinceridade, com retidão, com princípios, na palavra de Deus. Pois só assim nós vamos vencer. Estamos vivendo num tempo de que todo mundo quer falar, todo mundo quer cantar, todo mundo quer ter um título dentro de um lugar, de uma instituição. mas poucos, poucos querem, de fato, carregar a cruz. Poucos querem ter essa intimidade, esse compromisso de ser fiel. Pois, quando eu falo de andar com Deus, falamos de casamento, falamos de uma relação sincera, fidelidade, de respeito, de um para com o outro, que é o que nós temos que ter para com o Senhor Jesus. Essa fidelidade, esse respeito, e isso vai trazer bênçãos para a nossa vida. Diz assim, pelo que tendo, este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecendo. Então, eu entendo que, às vezes, as pessoas falam, ah, poxa, olha só o pastor Lucas. Não, é pela misericórdia de Deus. Você acha que eu sou capaz de fazer alguma coisa? se o Espírito de Deus não estivesse na minha vida, você acha que eu seria capaz de convencer alguém? Você acha que eu seria capaz de convencer alguém para parar e ouvir a palavra de Deus através da minha vida? De forma alguma. Mas, tudo é pela misericórdia de Deus e nós entendemos isso. Eu falo sempre, olha, se Deus tirar o Espírito Santo da minha vida, acabou o pastor Lucas. Acabou. Porque, o que faz o ministério na nossa vida é o Espírito de Deus. é o Espírito de Deus na nossa vida. Então, Paulo, ele relata que o seu ministério, que foi um ministério abençoado, diga-se de passagem, Paulo, antes de se converter, ele era perseguidor de Cristo, dos discípulos, e Deus, assim, escolhe ele, levanta e faz dele um ministério tão abençoado a ponto de causar ciúmes nos próprios apóstolos, nos próprios discípulos, que é o que acontece. Quando nós servimos a Deus e não olhamos, eu falo sempre, nós não estamos aqui para competir com ninguém. Agora, para vencer o diabo. Eu estou aqui para vencer o diabo, para levar a palavra de Deus ao aflito, ao necessitado, ao perdido. Esse é o nosso propósito. Meu propósito não é de competir com ninguém, pelo contrário. Eu luto por uma causa justa que é o reino dos céus. Então, isso causa em muitas pessoas, às vezes, um certo desconforto. Pessoas não concordam com você. Pessoas, muitos não concordam, muitos até querem falar mal, mas a gente continua olhando porque sabemos que a misericórdia de Deus na nossa vida tem sido grande. Eu tenho visto isso nesses três anos que caminhamos com Deus. Uma vida toda eu caminhei dentro de uma instituição, dentro de um ministério. Hoje, há três anos, eu caminho com Deus. O meu suporte, o meu auxílio, o meu socorro, o meu porto seguro é Deus. Eu tenho provado e visto que Deus é bom. É possível você viver dessa forma. É possível você viver na total e completa dependência de Deus quando você leva uma vida com fidelidade com Deus, com sinceridade com Deus, não querendo barganhar, trocar com Deus. Não, apenas sendo fiel à justiça que é a palavra de Deus. Então, diz assim, Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Você sabe que as pessoas, eu tenho ainda muitos conhecidos, pastores, e quando eles acompanham algumas das nossas pregações, eles dizem, olha pastor, você não devia pregar assim, porque aí o povo vai deixar de fazer isso. Mas eu não quero adulterar a palavra de Deus. Eu quero pregar, eu sempre tive um desejo na minha vida de pregar a palavra de Deus como ela é. eu dizia, um dia, meu Deus, um dia eu vou subir no altar e eu vou poder pregar a tua palavra sem ter que seguir uma liderança que prepara uma palavra para comover as pessoas, que faz as pessoas servir a Deus em troca de alguma coisa. Então, isso estava dentro de mim e hoje eu posso pregar a palavra de Deus sem adulterar, sem trocar, mas continuar levando aqueles, é claro, aqueles que querem conhecer a Deus, mostrando para eles a verdade da palavra de Deus, a palavra como o Senhor Jesus quer que nós venhamos seguir, pois é essa palavra que vai te levar às bênçãos, é essa palavra que vai te levar à salvação. Eu pregava ontem no livro de Miquéias, quando o profeta diz como me aproximarei de Deus, com o que que eu me aproximarei de Deus, com ouro, com prata, com sacrifícios de um animal de humano, por quê? Porque as pessoas foram induzidas a comprar as bênçãos de Deus, quando na verdade a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. eu me aproximo de Deus com o coração limpo, os puros de coração verão a Deus, aqueles que tem Deus como um comércio, eu vou pagar para ganhar isso, eu vou pagar para ganhar aquilo, então ela só faz alguma coisa em troca, ela só dá algo no ministério, na obra de Deus, se for para ganhar alguma coisa, se ela não ganhar nada, ela não semeia, ela não oferta, ela não dizima, então cria-se ali uma palavra em cima e a pessoa acaba se convencendo que aquilo está levando ela a receber de Deus algo, então Paulo fala sobre a fidelidade da palavra de Deus, quando você é fiel à palavra de Deus, quando você anda com justiça, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir porta, porém, nós estamos vivendo nos últimos tempos, aonde o mais afetado tem sido as famílias, o mais afetado tem sido a nossa casa, os nossos filhos, e aqueles que vão ficar, a geração que está chegando, o que nós vamos deixar para essas pessoas, que tipo de evangelho nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, e para a geração que vim, se Jesus não voltar, é claro, porque estamos vivendo nos últimos tempos, se eu não vivo a palavra de Deus, se eu não tenho a fidelidade para andar com Deus, e começo a me moldar conforme o mundo, começo a distorcer, começo a adulterar a palavra de Deus, para agradar um grupo de pessoas, o Senhor Jesus foi para a cruz por quê? Porque ele não agradou a ninguém, pelo contrário, ele foi certo no propósito que veio, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer vai para o inferno, Jesus pregava dessa forma, João Batista vinha endireitando, vinha preparando o caminho do Senhor Jesus, João Batista mais duro ainda dizia raça de víbora, então quando as pessoas vinham até João Batista para receber o batismo, eles chamavam a eles de raça de víbora, arrependei-vos dos vossos pecados, então havia ali um princípio que levava as pessoas ao arrependimento, levava as pessoas a olhar para a sua casa, para a sua família, mas hoje as pessoas veem a igreja como se a igreja fosse um shopping center, que ali ela vai escolher o produto que ela quer, ali ela vai escolher o que ela quer receber de Deus, e não é esse evangelho que o Senhor Jesus disse, tudo o que você precisa, eu falava ontem, tudo o que você precisa, o Senhor Jesus já te entregou lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz, tomou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas pisaduras, todas as nossas enfermidades, então quando eu olho para a cruz e creio, acredito, nesse Jesus que morreu por mim, então ele já me deu a cura, já me deu a prosperidade, já me deu a salvação, porém, é necessário que eu venha seguir com fé, com fidelidade, com retidão a esse Deus, então ele diz assim, versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, então, se o evangelho, a pessoa, ah, mas, talvez, eu já vi a pessoa, poxa, pastor Marcelo está há três anos com a igreja e eu não vejo um crescimento de, eu não vejo muito povo, mas por que que não as pessoas evitam, porque elas se perdem com as coisas do mundo, poucas pessoas, elas querem ser reprovadas, sabe que o maior problema do ser humano é chegar na igreja e ser reprovada, eu atendo pessoas, falo, pastor, eu gosto muito da tua palavra, eu gosto muito da tua reunião, mas, sinceramente, quando chega na hora da palavra, que o senhor vai pregar a palavra, eu fico desconfortável, porque toca diretamente para mim, eu falei, é para você mudar, então, está encoberto para quem não quer, então, as pessoas sabem que estamos ali pregando o evangelho do senhor Jesus e não maquiando, não apenas colocando anestesia em uma ferida que está aberta, tem pessoas que estão com a ferida aberta, está ali aberta a ferida e vai a algumas igrejas e alguns lugares e as pessoas botam anestesia como a dor de dente, se você não tratar o canal ou não arrancar fora, aquela dor vai ser maquiada, anestesiada, mas vai estar sempre ali, você sabe que ela existe, então, o evangelho, ele está oculto, perdido, para quem não quer o evangelho, para quem não quer a palavra de Deus, para quem não quer a salvação, para quem é que está oculto o evangelho, a palavra de Deus, para quem não quer compromisso, porque a Bíblia diz que as trevas veio para a luz, mas as suas obras foram reprovadas, reprovadas, então, ninguém quer ser reprovado, ninguém quer ser reprovado, a pessoa chega na igreja, ela tem pessoas, eu já cheguei em lugares, a gente passou por cidades, que as pessoas diziam assim, pastor, aqui funciona assim, aqui, o senhor toca a música que eu quero, o louvor que eu quero, porque eu sou o maior empresário dessa cidade, eu sou o maior dizimista dessa igreja, eu dizia, eu falei, rapaz, então você vai ter que ir para outra igreja, porque aqui nem eu prego o que eu quero, aqui nem eu falo o que eu quero, ah, mas eu vou ligar para São Paulo, vou falar com fulano, beltano, eu falei, olha, o único que pode fazer com que eu fale diferente é o Espírito Santo, se você tiver contato com Deus, fala com Deus, fala para Deus, aí ele vai vir falar comigo, podemos resolver, caso contrário, caso contrário, segue-se a palavra de Deus, e é assim que funciona, então as pessoas, às vezes as pessoas vêm até mim, oh pastor, você sabe por que não tem mais gente na igreja, porque você não deixa ninguém cantar, você não deixa ninguém subir lá em cima, mas, o que adianta subir para cantar? Adianta a pessoa subir lá no altar para cantar com a vida destruída, vivendo uma vida derrotada? É tempo de libertação, é tempo de transformação, primeiro tem que passar pelo processo, as pessoas querem estar no altar falando de Deus, mas não querem passar pelo processo, existe um processo de libertação, ah, mas aí o senhor ia ter mais povo, eu quero um povo salvo, eu quero um povo convertido, o que Deus colocou no meu coração é isso, levar a palavra sem adulterar, ficar fazendo oba-oba um movimento, não adianta, o que as pessoas precisam é de Deus, as pessoas precisam de cura, as pessoas precisam da palavra que cura, que salva, que liberta, e qual é a palavra? A verdade, pois, quantas pessoas, você que me acompanha mesmo, você mesmo, quantas pessoas batem nas tuas costas, vem e te apoiam nas coisas erradas, você está lá para cometer uma coisa errada, fazer um erro, e as pessoas, não, você está certo mesmo, é isso mesmo, vai lá, é teu direito, mas por quê? Porque elas não têm coragem de dizer, não, você está errado, rapaz, você serve a Deus, a tua atitude tem que ser outra, você não pode aceitar isso, mas para não perder tua amizade, acaba te agradando com palavras, não é isso que Deus quer para nós, a Bíblia diz que a palavra de Deus é sim, sim, não, não, sim, sim e não, não, o resto é do diabo, é do maligno, então nós não podemos nos permitir deixar o diabo agir no nosso pensamento, nas nossas atitudes, temos que levar um evangelho, seja você membro, seja você obreiro, seja você diácono, presbítero, seja você do grupo de louvor, de onde for, você tem que procurar levar a palavra de Deus com sinceridade, com fidelidade, mesmo diante das lutas, pois servir a Deus não é o mar de rosa, servir a Deus é guerra, a Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado, ele é arrancado, ele tem que ser violentado, só assim nós alcançamos o reino de Deus, eu tenho que violentar o meu querer, a minha vontade, para poder entrar no reino de Deus, não tem outro meio, então diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse século? cegou o entendimento, você sabe que tem muitos deuses dentro de igrejas, tem deuses, são pessoas que tem a palavra de Deus, mas tem cegado, o seu próprio povo está cegando, ele está ali para ensinar, mas está ocultando a verdade, escondendo a verdade, o Deus desse século às vezes é um pastor, é um padre, é alguém que podia falar a verdade, mas está falando a mentira, para não perder aquela pessoa, agora esquece ele, esquece ele, está perdendo a própria alma, do que adianta eu encher a igreja de pessoas e perder a minha salvação, do que adianta ganhar o mundo e o fundo e perder a minha salvação, então, aí é que está o problema, fica dando ouvido ao Deus desse século e te cega o entendimento, você não consegue olhar para Deus, poucas pessoas são aquelas que abrem a Bíblia para ler, você que segue a Deus, eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham aqui, tem muitos pastores e bispos por fora que me acompanham aqui, quando a palavra é bacaninha, eles pegam, marcam para depois pregar, mas uma palavra como essa eles não vão pregar, por quê? Porque foge da realidade deles, porque eles querem ser o Deus desses séculos, querem cegar as pessoas para que elas não venham conhecer o Senhor Jesus, então, querem servir a Deus, terça-feira eu estava em Daial realizando a reunião e chegou um casal e no meio da reunião pediu para mim lá fora fazer uma reunião para o rapaz e eu falei, não, poxa, pode entrar, entra aí, não, pastor, poxa, eu estou de bermuda e é pecado entrar de bermuda porque alguém disse para ele, ele foi em algum lugar e alguém barrou ele na porta e deixou ele entrar porque estava de bermuda, eu falei, irmão, Jesus disse, vinde a mim como está, você vai entrar de bermuda, você vai ouvir a palavra de Deus, agora, depois que você voltar para casa e o que você ouvir, você vai botar em prática, você vai saber o que é certo e o que não é, às vezes você anda de bermuda, mas você tem menos pecado do que aquele que anda de terno e gravata, às vezes você comete menos erro do que aquele que carrega a Bíblia, você está de bermuda, mas está coração sincero, coração voltado a Deus, querendo encontrar Deus, a Bíblia diz, não entra no reino dos céus e não deixa os outros entrar, mas por quê? Porque alguém, algum Deus desse mundo, tentou cegar o entendimento desse rapaz, que o fato de ele estar de bermuda, Deus não ia atender ele, Deus não ia ouvir ele, e eu falei para ele, não, pode entrar, rapaz, pode entrar, ouça a palavra de Deus, vai ser abençoado, depois, você começar a aprender a palavra de Deus, você vai saber o que é certo e o que é errado, e você vai ver que a bermuda é o que menos Deus se importa, mas é o seu coração que Deus sonda, Deus não está olhando para a tua bermuda, Deus está olhando para o teu coração, Deus está olhando pelo teu pensamento, pelos olhos a qual você enxerga, o que você vê através dessa janela que chama-se olhos, né? Então, esse é que é o problema, o Deus desse século cega as pessoas, o Deus desse século coloca para você propósitos de tolo, que você acha que esse vai resolver a tua vida e não é verdade, não é verdade, o Deus, ele abre o nosso entendimento, ele nos mostra a palavra, o caminho, a direção, as decisões a ser tomada, então ele diz, nos quais o Deus desse século cegou nos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, então, você acha que o diabo está preocupado com o seu milagre, o diabo está preocupado que a glória de Deus se manifeste na sua vida, porque uma vez que a luz de Deus manifesta na nossa vida, então, os problemas irão surgir, as situações, e nós vamos permanecer fiel a Deus, quantas pessoas que vivem num movimentozinho, movimento, ora é de Deus, ora não é, ora está aqui, ora está lá, ora está na fé, ora está fraco, mas por quê? Porque ainda a glória de Deus, a luz do Senhor Jesus não resplandeceu na vida dela, ainda ela continua nas trevas, mesmo estando dentro de uma igreja, é incrédula, porque ela não acredita, não acredita no reino dos céus, ela não acredita que o diabo possa fazer isso, ela não acredita que o diabo está a roubar, matar e destruir, então, ela não acredita, é uma pessoa que é incrédula, ela só acredita naquilo que para ela convém, mas por quê? Quem é o culpado? Não é nem a pessoa que está na igreja, mas são aqueles que se fazem como deuses, estão ali para ensinar a verdade e estão adulterando a palavra de Deus, levando um povo ao fracasso, levando um povo a uma perda, fazendo um povo evangelho fraco, que é o que acontece, estamos vivendo um tempo de um evangelho tão fraco que as pessoas para encher as igrejas colocam comida, é só comida, 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 toda reunião tem comida, tem comida, tem bolo, tem isso, tem aquilo, inventam um monte de coisa, agora, e pregar a palavra de Deus, mas por quê? Porque o Deus desses séculos, se você botar comida, se você fizer isso aqui, se você falar isso aqui, as pessoas vão vir, então, o Deus desse século está chegando às pessoas, para as pessoas não alcançar o reino de Deus, não ter a transformação, que deveria ter, através da palavra, porque o que vai mudar a tua vida é a palavra de Deus, a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra transforma, quando a palavra de Deus é levada com sinceridade, com verdade, com fidelidade, a palavra de Deus é que nós temos que caminhar, crendo na palavra de Deus, qualquer coisa que seja duvidosa, eu não posso permanecer, eu não posso continuar andando nas trevas quando a luz quer resplandecer na minha vida, a luz do evangelho, a luz do evangelho é o Senhor Jesus, a luz do evangelho é o Senhor Jesus, que é as boas novas, que é a salvação, através dessa luz somos mais do que vencedores, então diz, porque não, porque, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, então, eu não prego, eu não prego o pastor Lucas, você não vai ver falando, ah, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo, porque se eu falar, se eu disser, se eu cantar, conversa fiada, eu prego o Senhor Jesus, ele faz, ele é forte, ele é Deus, ele é salvador, ele cura, ele liberta, ele transforma, é Jesus, não tem ninguém, 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 nesse ministério, é maior do que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é quem aparece, o Senhor Jesus é quem traz a luz do evangelho para a nossa vida, é ele que tem o lugar de destaque na igreja, o lugar do Senhor Jesus é no altar, o lugar do Senhor Jesus é no nosso coração, o lugar de destaque é o Senhor Jesus, ninguém se destaca nesse ministério senão o Senhor Jesus, ninguém, às vezes a pessoa fala, ah, pastor, eu vou lá, o Senhor pode arrumar uma cadeira para mim lá em cima do altar, eu falo, lá embaixo, é lá embaixo, junto com os membros, lá embaixo, junto com os membros, até eu deveria dizer, ficar lá embaixo, mas Deus me colocou, é óbvio que vai vir pastores, vai ter obreiros, vão estar lá pregando também, mas é o momento deles, que Deus vai usar eles para aquilo, mas sempre sabendo que aquele lugar, o lugar principal, tanto na igreja como na nossa vida, tem que ser o Senhor Jesus, a nossa atenção toda tem que ser dada ao Senhor Jesus, senão eu me torno idólatra, senão eu me torno uma pessoa idólatra, eu estou idolatrando pessoas, colocando como deuses, são os deuses, são os deuses, pessoas que idolatam o seu padre, pessoas que idolatam o seu pastor, pessoas que idolatam o seu bispo, o seu fulano, o seu Beltrán, então você não é, você talvez não tenha idolatria a uma imagem, mas você está idolatrando uma pessoa, você está tirando a glória, a luz que o Senhor Jesus queria colocar em você, você não está recebendo pelo fato de você não estar dando a honra a quem tem honra, então diz assim, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, então eu não prego, eu não prego a mim, eu não prego, eu não estou pregando a minha idealização, a minha ideia, não, eu prego a palavra de Deus a vocês, e eu não sou Senhor, eu sou servo de todos, eu sou o servo de todos os membros, eu sou o menor, eu sou menor que os obreiros, eu sou menor do que todos que estão ali, todos que estão ali, eu estou ali para servir todos eles, eu estou ali não para me sentir grande, mas para me sentir servo, e o servo, ele só se dá por satisfeito quando ele consegue servir, quando ele consegue ajudar as pessoas, mas você, eu me sinto mais completo quando eu estou ajudando as pessoas, do que quando eu sou ajudado, quando eu sou ajudado, então eu saio daquela posição de servo, porque estão me servindo, e quando me serve, mas é óbvio que eu ensino as pessoas que qual que é melhor, melhor é você estar na posição de quem está doando, ou sendo, recebendo a doação, falamos a respeito de quando fazemos donativos, entregamos para pessoas que precisam alimentos, roupas, melhor você sempre estar na posição de quem está doando, mas assim mesmo você está sendo servo, você está servindo uma pessoa, você está servindo uma pessoa que está precisando, não é para você se engrandecer quando você ajudar alguém, mas é para você se sentir servo, pequeno, porque foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, quando o Senhor Jesus lavou o pé dos discípulos, ele colocou ali, ele colocou ali a água e deixou ali para ver quem dos discípulos seria humilde e se colocar na posição de servo, mas ninguém, todos eles ficaram com um pouco de orgulho, Jesus vendo que ninguém deles iria servir, iria se curvar para lavar o pé do outro, porque achava aquilo ali uma humilhação, Jesus foi lá e mostrou para eles que servir é isso, servir é você ser grande, mas se fazer menor do que todos, não é ser menor e achar que é grande, então o Senhor Jesus sendo grande, sendo poderoso, o que ele fez? Se ajoelhou e lavou o pé de todos eles, e é assim que nós servimos a Deus, servindo as pessoas, agora, servir não é fazer o que as pessoas querem não, tanto é que, não, Senhor, meu pé se eu não lavo, se você não lavar seus pés, você não entra no reino de Deus, então, tem pessoas que elas acham que servir é estar obedecendo as ordens delas, não, servir é cuidar, ensinar, levar a pessoa ao conhecimento de Deus, versículo 6 diz assim, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, olha só que maravilha essa palavra, das trevas resplandecerá a luz, quem foi que resplandeceu das trevas? O Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi levado para a cruz, foi crucificado, ele teve que descer ao inferno, tomar das mãos do diabo a chave e voltou para resplandecer a salvação para nós, então, hoje só é possível, só é possível a gente receber a salvação porque o Senhor Jesus, ele veio das trevas, saiu das trevas para nos dar salvação, ele foi o único que desceu ao inferno e voltou para trazer a luz, para trazer a salvação, foi o Senhor Jesus, então, ele vai resplandecer também na sua vida, agora, a palavra de Deus tem que ser levada a sério, tem que ser agido com fidelidade, levada com fidelidade, com retidão, então, o servo, o servo é aquele que, mesmo você, mesmo sendo grande, mesmo você sendo importante, mesmo você tendo um cargo, seja um empresário, seja quem for, o servo é aquele que, ele sabe aonde ele está, mas ele consegue se colocar para baixo para servir todo mundo, ele sempre vai estar servindo as pessoas, e essa é o princípio de grandes bênçãos na vida das pessoas, quando você olhar para a liderança, você quer ser um bom líder, olhe para Jesus, Jesus foi o maior líder nessa terra e continua sendo, mas ele se fez pequeno, ele se fez menor, ele se fez mais pecador do que todos, e quando muitos querem pagar de santo, quando muitos querem se achar a última bolacha do pacotinho, liderança, olhamos para Jesus, Jesus disse, sede meus imitadores, às vezes a palavra de Deus, ela vai doer, vai machucar, você pode não concordar, mas olha, é a luz que está saindo para iluminar e tirar você das trevas, tirar você desse problema, tome uma decisão, tome essa decisão de levar uma vida em comunhão com Deus, de cria na palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus, obedecer, não se importa, às vezes a gente se importa muito o que as pessoas vão pensar, ah, mas será que as pessoas vão gostar disso? Quem tem que gostar é Deus, quem tem que se agradar da tua atitude, das tuas decisões é Deus, você não tem que dar satisfação para ninguém, tem pessoas que estão como Nicodemus, elas me acompanham, mas não vêm à igreja, porque tem medo que o pastor dela vai falar, tem medo o que a família vai falar, mas agora você vai virar crente, ah, porque agora é isso? Então está lá, ela sabe que Deus está aqui, sabe que Deus está operando, Deus está trabalhando, mas ela prefira ficar escondida, tem vergonha, mas aí a Bíblia diz, se você se envergonhar do Senhor Jesus diante dos homens, tem vergonha de vir à igreja por causa das pessoas, no dia do juízo, o Senhor Jesus também vai se envergonhar de você e vai dizer, aparta-te, porque não vos conheço, mas senhor, eu assisti o café com Deus, eu não ia da igreja, mas eu era uma pessoa boa, senhor, eu me batizei, mas eu era uma pessoa boa, ele vai dizer, não te conheço, por quê? Porque muitos estão adulterando a palavra de Deus, leve a palavra de Deus como ela é, viva, eficaz, a palavra de Deus, ela é eficaz, é suficiente para fazer você vencer, é o suficiente para fazer você ter uma vida abençoada, vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa em nome de Jesus, vamos falar com esse Deus maravilhoso? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença nesse momento e eu oro, meu Deus, pela vida de cada pessoa que acompanha o café com Deus, há anos, meu Pai, nós levamos a tua palavra, meu Deus, e procurando sempre manifestar a veracidade da tua palavra, sem adulterá-la, mas levando ao conhecimento para que através do Evangelho do Senhor Jesus, a luz venha a resplandecer e tirar essa pessoa das trevas, tirar dos vícios, tirar dessa doença, dessa miséria, dessa depressão, pessoas, meu Pai, que se encontram fechadas no seu quarto, não querendo ver ninguém, pensando em dar cabo da sua própria vida, porque não encontram, meu Deus, motivos para viver, há um vazio, há uma angústia, meu Deus, então visita essa pessoa agora e que a tua luz venha brilhar, aonde há trevas, que esse espírito de trevas seja arrancado, que esse demônio maldito, esse Deus desse mundo, que vem cegando essa pessoa, fazendo dela um religioso mais distante de Deus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, arranca esse ódio que carrega no coração dessa pessoa, arranca essa mágoa, meu Deus, que separa ela dos teus caminhos, Espírito Santo, visita cada pessoa agora, meu Pai, e levanta o que está caído, abre portas, meu Deus, que estão fechadas, pessoas que necessitam de uma resposta, pais de família que se encontram desempregados, endividados, pessoas, meu Pai, que não conseguem ver um final, não conseguem ver, meu Pai, uma esperança, uma saída para esse problema, então vem, meu Pai, nesse momento, e estende as Tuas mãos e supre toda a necessidade dessa pessoa, visita o familiar dessa pessoa que se encontra na UTI, na CTI, visita, meu Pai, essa pessoa que se encontra vivendo sobre aparelhos, meu Pai, desenganado pela medicina, visita esse parente que se encontra encarcerado atrás de uma cela, condenado numa penitenciária por um crime, um delito que cometeu, meu Deus, que o Senhor possa alcançá-lo e restaurá-lo e quando sair de lá, que volte transformado para conviver na sociedade, faça isso, meu Deus, pois a Tua Palavra tem o poder de transformação, tem o poder, meu Pai, de transformar vidas, mentes, pensamentos e corações, então faça isso, meu Pai, eu Te peço, em o nome de Jesus, consagra o copo com água, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação e quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo mal, consagra, meu Deus, objetos que essa pessoa coloca, documentos, fotos, pertence do seu familiar, que o Senhor possa consagrar com o Teu poder, abençoe, meu Deus, o nome de cada desenhista que se encontra no óleo que representa o Espírito Santo, a proteção, proteja, meu Pai, proteja o trabalho dessa pessoa, proteja a profissão dela, a empresa, o comércio, e tudo que ela coloca as mãos, meu Pai, que haja a Tua proteção, prospera de forma grandiosa, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, pois eu abençoo a tudo e a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus, beba dessa água em nome de Jesus e seja livre, seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Mês de setembro comemoramos aí os três anos da nação, três anos desse ministério. A palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta. É sobre isso que nós vivemos, sobre a palavra de Deus. Quando você vive sobre a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, então tudo isso vai acontecer na sua vida. A salvação, a cura, a transformação, a prosperidade, as vitórias, as conquistas virão através do crer na palavra de Deus. Nós pregamos porque nós cremos, nós pregamos a palavra de Deus porque nós cremos, não estamos aqui tentando dizer que talvez possa, não vai acontecer. Exatamente como a palavra de Deus diz, exatamente, vai se cumprir na vida de quem crer. Quem crer será salvo. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Muito bom dia, que Deus abençoe. Seu Gilberto está aqui, minha esposa está aqui, dona Elisnet. Bom dia, dona Elisnet. Seu Gilberto. Rapaz, pastor, bom dia. Juntos na fé, ouvindo o café com Deus. Com o pastor Lucas, o Senhor se lembrou de mim. Amém, gratidão, amém. Deus abençoe, seu Gilberto, Senhor, dona Mari, todos os funcionários aí. A dona Elisnet, bom dia. A dona Elza está aqui também assistindo. A dona Melita, bom dia, dona Melita. Seu Agamenon, seu Agamenon, nosso pedreiro oficial, está lá na obra, está lá construindo lá. Está vento e poupa, né? A nossa obra lá, vai que vai. Graças a Deus, né? Graças a Deus, estamos construindo a nossa sede aí. Logo, logo, você vai poder estar conosco na inauguração, em nome de Jesus. Mas se você, não vou me inaugurar agora, mas dia 30 temos o aniversário da igreja e você pode vir, você pode estar conosco aí dia 30, tá bom? Dia 30, eu não coloco muito comes e bebes nas nossas reuniões, não coloco de jeito nenhum, porque o alimento principal é a palavra de Deus. Mas dia 30, dia 30, nós vamos abrir uma exceção, dona Lacy, a nossa missionária de Indaial, cozinheira de mão cheia, vai trazer uma lasanha, vai fazer o sal, o melhor salgado, o melhor salgado do Vale Europeu é da dona Lacy. Olha, quem não conhece a dona Lacy, você que não conhece a dona Lacy, não tem, olha, a melhor cozinheira é a dona Lacy, né? Eu vou encher a bola dela, que daí ela faz bastante salgado para nós, né? Dia 30, ela vai estar aí, trazendo aí a lasanha que ela faz, vai trazer aí os salgados, não, ela vai ser uma benção, né? Ela cuida do trabalho lá em Indaial. Deus abençoe. A dona Ede, bom dia, dona Ede, Deus abençoe a senhora, seu Jaime, em nome de Jesus, a missionária Jéssica, né? É isso? Deus abençoe, em nome de Jesus, Jéssica, Rodrigo, né? Deus abençoe, foram, fomos regional deles, né? Fomos regional, foram a primeira, quando eles chegaram no Paraná, a primeira igreja que eles pegaram foi na nossa região, vamos a buscar eles lá. Que Deus abençoe, Rodrigo, Deus abençoe, pastor Rodrigo, aí, nessa força, nessa fé, em nome de Jesus, tá bom? A dona Sandra Carlin, bom dia, dona Sandra, que Deus abençoe a senhora e toda a família, é, bom dia, paz do senhor, o senhor se lembrou de mim, amém? Dona Sandra, dona Nilza, bom dia, dona Nilza, em nome de Jesus, deixa eu ver aqui, aqui, é, dona Maria, senhor Norberto, bom dia, dona Maria, que Deus abençoe a senhora, senhor Norberto, povo abençoado de Marechal, Cândido Rondon, que Deus abençoe o Eduardo, né? Deus abençoe o Eduardo, bom dia, o Eduardo tá virando cantor, rapaz, olha, tá virando cantor o Eduardo, eu vejo ele cantando na igreja lá, que benção, né? Pega firme com Deus, né? Leva a palavra de Deus a sério, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus, se esse é o desejo, né? É só servir a Deus com sinceridade, integridade, retidão, porque os puros verão a Deus. Deus abençoe, Eduardo, você, a Maria, toda a família, tá bom? A dona Neuzita, bom dia, dona Neuzita, que Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus, nossos obreiros, a Vanessa, o Fábio, que Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus, funcionários, todos aí, a dona Valéria, né? Deus abençoe a dona Valéria, a senhora e toda a família, a dona Neuzita, diz graças a Deus, o Senhor se lembrou de mim, amém? E o povo que vai chegando no café, vai pegando a visão, né? O Senhor se lembrou de mim, hein? O Senhor se lembrou de mim. Ah, pastor, Deus se lembrou de todo mundo, não. Deus se lembra de quem lembra dele, Deus honra quem honra ele, é isso mesmo. É o seu Leucádeo, bom dia, seu Leucádeo, Deus abençoe, dona Fátima, bom dia, dona Fátima, Deus abençoe, em nome de Jesus. A dona Fátima está aqui, agora eu vou aproveitar, olha, a dona Fátima tem um trabalho muito bacana, até ela conversou com a gente, e ela, para ajudar a obra de Deus, ela quer fazer um trabalho bacana, que eu gostei, e eu já quero já aqui, chamar a atenção, já tinha falado essa semana, mas eu vou falar de novo agora, ela e a dona Rosa, tem um trabalho muito bacana, um trabalho social muito bacana, e ela falou, pastor, o senhor, a gente quer fazer um bazar, pastor, a gente quer fazer um bazar, para poder arrecadar fundos, para a construção da obra de Deus, eu falei, bacana, então eu quero convocar, você que é de Ascurra, você que é de Indaial, que você, você que já tem aquela roupa, que você não usa mais, ela é boa, mas não usa mais, e você pode doar, então você vai trazer, essa roupa, você vai trazer, pode ser cobertor, pode ser roupa de frio, pode ser, então, nós vamos arrecadar, nós já vínhamos fazendo isso, já tínhamos falado já, outrora, e, acabamos doando, muitas roupas já, mas agora eu vou, eu vou fazer, e vou entregar para a Dona Fátima, e para a Dona Rose, como eles também estão fazendo lá, em Campina da Lagoa, então eu quero que, você que, seja você membro da igreja, ou não, você que me acompanha, ou vai me acompanhar aí, eu quero que você, separe aí, você que pode, tenha, faz uma limpeza no teu guarda-roupa, talvez você tenha roupa aí, do ano passado, e você nem entra mais dentro, você está que nem eu, já deu uma engordadinha, já não serve mais, e, e fica aguardando, ah, um dia eu vou voltar a vestir, não vai não, tá, vai lá e compra uma nova, que é melhor, vai lá na casa é sua, e compra uma roupa nova, que é melhor, pega essa que você não usa aí, e traz para a gente aqui doar, traz para a gente fazer, esse movimento, para, para arrecadar fundos, para a igreja, para, para a construção, então, é, está determinado, não vai, você que, você que tem roupa aí no guarda-roupa, que está dizendo que vai usar, não vai não, tá, não adianta, você vai pegar essa roupa, que você não usa mais, e você vai recolher ela, vai trazer ela, e vai entregar na igreja, ou aqui em Ascurra, ou lá em Dayal, tá bom, então daqui para frente, a gente vai estar fazendo esse trabalho, eu quero que você, pastor, eu posso, eu tenho sapatos também, sapato não, o pé não cresce mais, né, a não ser que seja de criança, mas tem um sapato aí, que você já enjoou de usar ele, ah, pastor, eu tenho um sapato que eu já enjoei, eu vou trocar, eu quero comprar, eu tenho vários pares, eu quero, então você vai também separar sapato, separa lá roupa, separa lá roupa de cama, pode ser toalha, pode ser toalha, será? Toalha eu não sei, toalha, só roupa, né, o bazar, a gente vai recolher tudo, quando tiver um movimento grande, o bazar vai ser feito lá, em Campina da Lagoa, aonde nós passamos, e eles vão fazer lá esse movimento, a dona Fátima, a dona Rosa, que já tem esse trabalho social lá, ela deu essa ideia, pastor, a gente queria ajudar a igreja, então a gente está pensando em fazer um bazar, aqui, a gente traz, faz um movimento, e tudo que arrecadar, a gente vai doar para a igreja, bacana, muito bacana, gostei da iniciativa, dona Fátima, pode contar com a gente, eu tenho certeza que a nação, não só a nação, mas todo o povo, seja o evangélico, o católico, que vai acompanhar, eu vou estar fazendo uma chamadinha também, para fazer isso, para você estar doando, o inverno acabou, vai chegar o verão, então troca, guarda a roupa, poxa, troca, vai comprar a roupa de verão, ano que vem você compra do inverno também, porque agora, essa roupa que você já usou ano passado, ano retrasado, pega ela, limpa teu guarda, você vai ver, vai ser até bom, você vai limpar o seu guarda-roupa, vai ficar mais vazio, vai ficar mais limpinho, você vai poder colocar roupa nova ali, e não fica com aquela dúvida, meu Deus, que roupa que eu vou usar? então você vai fazer, faz uma limpeza no seu guarda-roupa, e vai estar ajudando outras pessoas, e mais ainda, você vai estar plantando, semeando aí também, na obra de Deus, tá bom então? Então faça isso, ah pastor, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho um sonho de emagrecer de novo, amém, emagreça, mas mesmo assim, pega a roupa lá, você não usa e doa, tá bom? Que Deus abençoe, tá bom? a dona, dona Fátima, a paz, pastor Lucas, e toda a nação escolhida de Deus, amém, dona Fátima, Deus abençoe a senhora, dona Rosa, que tomara essa iniciativa, para ajudar a obra de Deus, que benção, é bom saber que tem muitas pessoas, nesse propósito, e temos aí, futuramente, vamos fazer aí um movimento aqui também, e vamos estar fazendo, tá bom? Para que a gente possa comprar mais e mais material, porque estamos só começando a obra de Deus, só estamos começando a construção, e vai, e vai material, hein? Meu Deus, o seu Agamenon está aí, o Paulo, Deus abençoe, Paulo, o senhor, a dona Sandra Magalhães, em nome de Jesus, a dona Fátima diz, não, pastor, pode ser, pode ser lençol e toalha, então pode ser, a dona Fátima diz, pode ser, vê se tem uma toalha lá, que já está batidinha, você já não, está querendo botar de pano de chão, não bota não, separa do lado lá, separa do lado dessa toalha aí, o lençol, e deixa do ladinho aí, para você trazer, para a gente fazer esse bazar aí, tá bom? Gente, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, em nome de Jesus, de novo, passamos 17 minutos, né? Mas até aqui, nós falamos através do Espírito de Deus, tenham todos um bom dia, uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus, e vamos em frente, porque atrás vem bênção, ah, pega essa aí, hein? Vamos em frente, porque atrás vem bênção, bom dia a todos, e até mais. Tchau.